E essa mesa divide-se em duas partes. A primeira volta-se para um diálogo sobre a necessidade da mídia de abrir ou ampliar os seus espaços públicos para as crianças e jovens. Já na segunda parte, que começará por volta das 11 horas, a gente vai dar início ao diálogo dos participantes deste evento com o sistema educativo. Visando ampliar a participação das crianças e dos jovens na construção de projetos de cidadania mediante o exercício do direito de expressão no ambiente escolar. Olá, pessoal! Tudo bem, Zeca? Tudo bom! Vamos passar a palavra para quem, Zeca? Para o Esmar! Então, a linguagem de visualizar o impacto da sociedade sobre, principalmente, as crianças, está posto no mundo que critica isso e induvida disso. E, pelo contrário, isso faz parte de qualquer discurso. Mas, se fazer TV, a gente quer fazer diferença nos ambientes em que somos recebidos e trabalhados. Será que a sociedade realmente entende a importância disso, a importância de uma produção de qualidade para as crianças? Vejo que interessante a aspiração por educação. E isso muito rio em maior cultura infantil do futuro, está no Nordeste. Acho completamente pertinente a lembrança da Lei 10.639, que norteia a adoção de temáticas de negritude nas escolas públicas, que foi lembrada pela Lúcia Araújo. A gente percebe que há uma necessidade muito grande dos professores em serem alfabetizados em temas fundamentais, conceitos fundamentais da área de comunicação e da área de formação. A L comunicação, para mim, que trabalho com isso na pedagogia da UBS, agora não mais conhecimento do MET, mas sempre foi fundamental. Ser muito mais um espectador do seu próprio conhecer, da construção do seu próprio conhecimento. Não só a formação, não só o currículo, mas os recursos educacionais para se promover a educação para a mente. Precisamos, nós somos parceiros para fazer isso. Mas nós temos uma profusão gigantesca de produção brasileira, de curta-metragem, que está na rede. A gente tem dois portais de curtas-metragens acessíveis a qualquer indivíduo, chamado porta-curtas e curta-cora. Não, é uma linguagem nova, é uma fazer novo. O desafio é muito grande. Sendo que ele não pode jamais tentar impor o gosto dele para o aluno, e menos ainda, desqualificar o gosto do aluno, porque aí ele perdeu a autoridade e nunca mais conquista. O mercado tem que dar ver e mostra que esse protagonismo, ele entra nesse espaço escolar, nessa relação ao aluno, que ele consiga se forçar no seu gasto de aquecimento, dessas culturas plurais, onde essas crianças, esses jovens vivem. A gente está batalhando por uma educação de qualidade. Como a gente tem, pode batalhar por uma mídia de qualidade? O combatente da Globo há 20 anos atrás, não era SBT, nem era Recorto, era Teve Cultura. Não existe, nunca existiu e nunca existirá mídia de mero entretenimento. Mídia é, em si, de educação. Com o jornal recalado, isso vai criando esse protagonismo infantil, essa ideia de autoria muito fortemente naquela criança, e isso dá condição sim. Com vários números de comunidades, né, periféricas, uma área de te ver que, às vezes, uma coisa que segura isso lá, é certo, no resultado da comunicação, da produção de vídeos, da rádio. Esse currículo, ele traz essa questão. É alfabetização mediática, alfabetização de informação, porque tem que ser feito, tem que se construir um conhecimento que não é simples. Eu tenho o direito de pensar e não constar, mas eu preciso ter uma postura de respeito em relação ao aluno. Se ele adora o programa do ratinho porque a mãe gosta, o pai gosta, etc., eu não posso desqualificar esse gosto. Eu apenas tenho que dizer, olha, o meu é diferente do seu. Mas vamos conversar. Se não, gente, não tem nenhuma mágica educocomunicativa. O professor tem que entrar na sala como um sujeito integral, midiático, porque ele é, sem ver como é de ser, né, e ele tem que entender que a mídia, para ser educativa na aula dele, se ele construir essa condição, a partir da sua leitura especializada daquele conteúdo, especializada na sua disciplina, na sua postura, no seu olhar estético, etc. E isso tem que ser valorizado. É até o senhor, olha, o professor tem que ser protagonista da sua aula. E ele tem que ser protagonista, inclusive, sabendo valorizar o que o aluno traz. Boa noite, pra quem rete, boa noite, boa noite! Pra quem rete, bom dia, a bênção é o papai, a bênção. Aê do bom é a vória, a bênção.